rapaz mês de maio 2021 e aí beleza até que enfim aconteceu meu sonho olha isso aqui whatsapp e dá o play tem um vez aí está enxergando será que dá para acelerar quando a pessoa vai mandar um áudio e fica enrolando para falar e quando você está com pressa e aí você para para ouvir o áudio e a pessoa fica enrolando não vai direto ao ponto para falar o que quer e várias vezes e não finaliza o áudio meu Deus como demora como enrola ainda bem que tem essa nova função no whatsapp porque ninguém merece um áudio longo enrolado como várias pessoas mandam e esse é um belo de um vídeo para o youtube se inscreva no nosso canal para ajudar dá um joinha beleza tchau obrigado e é isso aí dá um joinha se inscreve no canal obrigado whatsapp para essas pessoas que ficou é é é é gostou do vídeo dá um joinha se inscreve no canal até o próximo e aí e aí e aí e aí